Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra um vídeo muito, muito, muito caro. Isso mesmo, caro. Porque hoje eu vou provar os itens mais caros dos fast foods do Brasil. Pra ser sincera, eu vi que temos muitos fast foods no Brasil, mais até do que eu imaginava. E por isso, hoje, neste vídeo, eu vou comprar os lanches mais caros dos fast foods. E se você de casa gostar e comentar muito pedindo a parte 2, eu faço do resto dos fast foods. Fechou? E então bora juntinhos lá pro aplicativo pra conhecermos quais os fast foods do Brasil e qual o preço dos lanches mais caros de cada um. Então, meus amores, abri aqui o Tio Google pra fazermos tudo certinho, procurarmos quais são os fast foods que tem no Brasil. Encontrei essa imagem aqui, que eu acho que dá uma relatada do que temos, que é Beckett Potato, Dominus, Rei do Mate, KFC, Spoleto, Bob's, Casa do Pão de Queijo, Habibs... Gente, esqueci. Meu Deus, socorro. Starbucks. Nossa senhora, eu esqueci o nome. Burger King, McDonald's, Subway, Girafas, Pizza Hut e Viena. Como estamos aqui provando os lanches mais caros, temos de lanche Bops, KFC, Habibs, Burger King, McDonald's, Girafa e Subway. Vamos pesquisar agora os lanches. Então, vamos começar com KFC ou KFC, que na realidade eles são muito famosos pelo baldinho de frango. Eu, Carol, nunca comi hambúrguer. Vou ser bem sincera que eu nem sabia que eles tinham hambúrguer. Eu só comi o baldinho de frango, que esse sempre foi muito famoso, que é esse aqui no caso. Mas, assim, isso aqui são combos. E a gente está aqui atrás do item mais caro. Então, combo não vai valer, fechou? Porque senão, né, não faz sentido. Tipo, combo, balde, essas coisas pra milhares de pessoas. Olha, tipo, isso aqui é pra quatro pessoas. Combo, 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 combo. Caros combos, inclusive, né? Olha, 72 reais. Chocada. Ah, mas pensando bem, né, alimentam uma galera aí. Bom, vamos embora dos combos. Sai combo, sai combo aqui. Sanduíches individuais. 27 reais e 90 centavos. 24 reais e 90. 27,90. 33,90. 33,90. É, 33,90 é o mais caro, aparentemente. Gente, tem arroz, feijão, purê de batata. Que fast food é esse? Estou chocada. Vamos voltar lá, né? Aqui pro nosso de 33,90. Tem duas opções. Filé de peito crocante, extra crocante, bacon em fatias, queijo cheddar e tomate, barbecue e maionese grill no pão brioche tostado na manteiga. Gente, que delícia. E tem... Ai, não acredito. E tem o grão extra crocante. Filé de peito extra crocante, salada mix tropical, tomate, queijo cheddar, maionese defumada no pão brioche tostado na manteiga. Acho que eu gostei mais do outro, é o mesmo preço. É o mesmo preço, então acho que eu vou pegar esse aqui. Esse aqui tá com uma cara... Oxi, não era isso, não. Esse aqui tá com uma cara mais saborosa. Nham, nham, nham. Vou pegar, vou adicionar aqui. KFC. Vamos ver. O hambúrguer total R$41,00, R$33,90 mais R$7,99 da taxa de entrega, totalizando R$41,89. Tcharam, tcharam, o nosso grão barbecue bacon, o hambúrguer mais caro do KFC, acaba de chegar. E eu vou falar pra vocês que eu tô bem chocada, tá? Eu achei a aparência dele maravilhosa. Olha isso, que hambúrguer bonito. Aí aqui em cima temos, claro, né, um molho barbecue, um bacon, que diz jus ao nome. Aí aqui tem cheddar, o frango crocante, né, do KFC e um pãozinho bem fofinho. Bora provar que assim, salivando estou. Então vamos pra hora da verdade, porque assim, nem tudo que é caro é bom, assim como nem tudo que é barato é ruim. E às vezes as pessoas têm isso na cabeça, ah, é caro, então eu vou comprar porque é bom. Não, mas assim, vou falar que isso aqui tá com uma cara de delícia, viu? Muito delícia, inclusive. E eu vou provar pela primeira vez o hambúrguer do KFC que eu nunca comi. Eu só comi esse frango crocante aqui deles. Estou salivando. Confesso pra vocês, quero pegar um lugar que tenha bastante frango, bastante bacon, bastante maionese. Tem uma maionese aqui embaixo, ó. Nham, nham, nham. Nossa, gente. Sei vocês aí de casa, mas eu aqui, ah... Olha isso, juro. Gente, esse frango crocante, assim, com o bacon, com o barbecue. Não sei explicar, só sei que é bom, mas bom. Bom com força de vontade, viu? Me surpreendeu muito. Juro, assim, quando faz crack, sabem que eu sou apaixonada por coisa crocante. Quando eu boto um negócio na boca, o negócio faz crack, 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 já me ganha. Gente, juro, parece que eu estou sendo paga pra fazer essa propaganda, mas não estou. Inclusive, KFC, se quiser me contratar, se quiser mandar hambúrguer todos os dias aqui pra casa, vou estar aceitando. Porque que coisa deliciosa, viu? Deliciosa, bonita, apetitosa. Olha só. Cara também, cara. Mas assim, nossa senhora do hambúrguer, viu? Chocada. De parabéns. Juro, queria comer inteiro, mas temos próximos. Vamos pro próximo fast food. Agora, vamos de McDonald's. Aqui temos lançamentos, batatinha, combos, 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 combos e sanduíches. Picanha, salada, bacon, R$ 36,90. Picanha, cheddar, bacon, R$ 36,90. Big Taste Turbo, R$ 36,90. E o resto é tudo mais barato. R$ 24,00. R$ 29,00. Opa! R$ 29,00. Achei que era R$ 39,00. E assim, rapidamente, encontramos o mais caro. Que é R$ 36,90. Vamos ver a diferença entre eles. Tem o picanha, salada, bacon, deliciosas fatias de queijo, cheddar derretido, exclusivo molho picanha. Três fatias de bacon crocante, alface americana, um delicioso pão brioche. Ok. Aí tem o picanha cheddar bacon, composto pelo famoso molho mel cheddar. Nossas queridas cebolas shoyu e, claro, muito molho de picanha. E o Big Taste Turbo Bacon, maior hambúrguer de carne 100% bovina do McDonald's. Ah, vai ser esse? Não vou nem pensar. Vai ser esse? Tá dizendo que é o maior de todos? A gente quer ver, né? Então vai ser esse aqui mesmo. R$ 36,90. Totalizando R$ 42,89 com a taxa de R$ 5,99. E o total de R$ 36,90 do sanduíche. Gente do céu. Agora pensa num hambúrguer grande, caro, sim, porém grande, que é esse Big Taste Turbo Bacon do McDonald's. Gente, juro, ele é do tamanho do prato quase. Eu tô chocada com o tamanho. Tem muito molho, muito bacon, aí tem o hambúrguer, aqui tem uma maionese, muita salada. Olha isso, chocada. Ele é muito grande, juro. Tudo que ele tem de caro, ele tem de grande, pelo menos. Gente, assim, continuo chocada. Estou de frente pra esse hambúrguer há um tempo já e continuo chocada. Ele é muito grande. Olha o tamanho do prato e dele. Ele é tipo o tamanho do prato. Chocada, não sei nem como pegar. Não veio um manual de instruções. É do tamanho da minha cabeça. Não que eu tenha, né, um grande tamanho, uma grande cabeça. Mas é muita coisa. E olha o tanto de queijo que veio nisso aqui. Ele é o item mais caro, sim. Porém, é o item que também eles... Não tem merreca, viu? Não tem. Então, vambora provar. Ó. Gente, o que é este queijo derretido? Nossa, ele desmancha na boca. Eu quero pegar uma parte com bacon, porque eu não peguei bacon. Nem o molho taste. Nossa, tem bastante, hein? Meu Deus. Tem bastante de tudo, na realidade. Essa é a real. Um hambúrguer gigantesco num pão gigantesco. Com um monte de salada. Um monte de queijo. Essa me chocou, viu? Hum, hum, muito bom. Olha, eu vou dar minha opinião, porque eu tô aqui pra ser sincera e dar minha opinião sincera pra vocês. Gostei. Gostei muito. Achei ele gigantesco. Gigantesco. Achei ele cheio de coisas. Cheio de coisas. Porém, tem o Big Taste Turbo Bacon, que eu mostrei pra vocês, que era R$36,90. E tem o Picanha Cheddar Bacon, que eu também mostrei pra vocês. O Picanha Cheddar Bacon é melhor. Ele é mais cremosão, cheddar, cheddar. Cheddar e cheddar, e mais cheddar, e um pouco de bacon, e um pouco de picanha. Esse aqui, me faltou um pouco bacon, assim, sabe? Ele tem bastante bacon aqui em cima? Tem. Tem umas coisas aqui que eu não sei o que é? Tem também. Mas, eu não senti tanto sabor, assim, tipo de molho, taste, sabe? Eu senti mais o queijão ali na parte que eu peguei. Mas me faltou ainda um... E esse, Picanha Cheddar Bacon, eu já provei. E digo pra vocês que, assim, ó, incrível. Mas agora, vamos pra mais um fast food. Agora, procurei aqui pelo Bobish. E vamos lá. Promos, combos, né? Nossa, eu amo milkshake. Meu Deus, de cara, já temos aqui um de R$41,90. Será que, será que, será que é este? Porque, assim, muito caro. O mais caro de todos até agora. Aqui temos combos. Combos, 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 combos. Shakes, 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 shakes. E sanduíches. R$25,90, R$39,90. R$39,90. R$25,90. R$34,90. É, gente, nada chega aos pés aqui. Ele nem tá aqui. Ó, céus. Então, isso quer dizer que ele é o quê? Um lançamento. Ai, que legal! Vai ter lançamento aqui no canal. Achei tudo. Sanduíche artesanal com a exclusiva proteína de costela do Bob's. Pão de cebola, coberto com pedacinhos crocantes de cebola. Delicioso molho, sabor costela. E uma suculenta proteína de costela bovina com 150 gramas. R$41,90, minha gente. Adicionei aqui. Olha, a entrega é barata até, graças a Deus. Totalizou R$47,89. Tcharam! Irmãs, chegou o costela artesanal do Bob's. Esse aqui foi o mais caro até agora dos lanches. E, gente, ele tem um cheirinho de cebola. Ele tem a cebolinha aqui, né, em cima. Vamos ver no meio. Olha! Uma maionese, um queijinho derretido e a costela artesanal. Olha, achei interessante. Pãozinho fofinho. Vamos provar. Então, vamos lá, que este momento é nosso. Provar o lançamento, que eu nem sabia que existia, mas já amei. Gente, o tanto que tá fofo esse pão. E o cheirinho de cebola. Ele tem umas cebolinhas aqui, ó, em cima. E o pão é de cebola também. Yummy, yummy. Bem pesadinho, viu? Gente, muito cremoso. Muito cremoso. Muito queijo. Com maionese. Com coisa gostosa. Nossa Senhora, e o pão é muito fofo. Olha isso. Uma imagem digna. Maravilhosa, de fato. Achei ele realmente com a cremosidade ideal. Porque se ele não fosse cremoso desse jeito... Olha isso, gente. Jesus, que delícia. Se ele não fosse cremoso desse jeito, essa carne, ela tá meio seca. Dá até pra ver, né? Assim, visivelmente falando, dá pra notar que ela tá seca. Mas, em cima, tá tão cremoso, com tanto queijo e maionese, que... Assim, perfeito. Maravilhoso. Super equilibra um com o outro. E o pãozinho também é fofo. Ele não é seco, sabe? Nossa, eu gostei demais. Nham, 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 nham. E a carne realmente, ela tem um sabor diferente. E essa cebolinha em cima dá um diferencial, tá? Chocada que eu tô apagando a língua nesse canal. Porque eu falei que nem tudo que é caro é bom. Porém, os três que eu provei até agora, eu tô, tipo assim... Apaixonada. Eles são muito bons. Queria que fosse um marketing pra essas marcas. Porque, assim, de fato, eu faria com todo o orgulho e gosto do mundo. Muito bom. Então, bora pro próximo. Então, é o seguinte, meus amores. Da nossa listinha aqui de fast foods, ainda temos lanches no Habibs, Burger King, Girafas e Subway. Se eu pedir lanche de mais todos esses lugares, eu vou simplesmente me entupir de hambúrguer. E acho que não vai ser legal, além de que eu vou ficar pobre pra um vídeo só. Então, é o seguinte, se vocês quiserem que eu faça dos outros fast foods também, comentem muito aqui embaixo. Neste momento, eu acho que eu vou escolher o Habibs. Porque eu vou confessar pra vocês que eu nem sabia que Habibs tinha lanche. Eu achei que era só esfirra. Então, vamos lá olhar. Abri aqui o Habibs. Temos aqui, né, as esfirras. E aí, que além de esfirras, tem, tem, tem... São Luís. Gente, eu não sabia. Juro que eu não sabia. Achei demais. Por isso, decidi provar o mais caro com vocês. Beirute com hambúrguer, R$36,90, R$27,90, R$32,90, R$23,00, e aí é mais barato. Tudo bem mais barato. Então, agora fica a nossa questão. Acho que vai um Beirute, né? Porque é o mais caro. Gente, chocada. Beirute com hambúrguer, toque de picanha, bacon, dois ovos e cheddar. Nossa, mas é 500 gramas. Meu pai amado. Ou um Bibs Bacon, que aí, no caso, vai ser o mais certo, né, a se comparar com os outros. E é, de fato, um sanduíche. 200 gramas de fraldinha, queijo prato. Bom, gente, eu vou pedir esse, porque é muita coisa. São 500 gramas. Não é nem pelos R$4 de diferença, porque é muito pouco. Mas, realmente, 500 gramas de comida é muita coisa pra quem já tá lotada de hambúrguer. Então, eu vou pedir esse aqui, que é o mais caro dentre os hambúrgueres do Habib. Bibs Bacon acabou de chegar. E eu confesso estar um pouco chocada. Olha o tanto de queijo que tem em cima. Na realidade, eu acho que é aquele creme ali, que tinha escrito, além do queijo prato. E aqui tem uns pedaços de bacon. Gente, olha isso! Chocada! Ele é gigantesco e é tudo, tipo, muito. Meu Deus! Vamos provar, não sei como, porque assim, não vai ser fácil. Eu vou até tentar abrir ele aqui com vocês, pra gente ver ele por dentro. Olha! Gente, é muito cremoso! Eu tô chocada! Será que vai dar pra comer sem garfo e faca? É isso? Chocada! Olha isso! Tá escorrendo! Ai, que delícia! Gente, ainda bem que esse aqui é o último, que aí depois eu posso, tipo, tomar banho, né? Porque assim, eu quero comer com a mão, quero porque quero, vou comer. Mas, meu Deus, como que, meu pai do céu, amado, não quero te destruir! Fica aí, bonito! É porque, na realidade, eu tava tentando pegar uma parte que tivesse menos, mas não tem essa parte. Então, eu vou deixar ela aqui no prato, assim, bonita, e vamos provar. Eu tentando chegar, sem botar os cabelos pra dentro. Ah! Hum! Hum! Gente, assim, tô surpresa. Tô surpresa porque, na realidade, isso aqui... Vou pegar ele sozinho. Não tô sabendo identificar o que que é. Tô sentindo o gosto de ovo, nem tem ovo aqui. Eu tô suja? Tô. Não? Tô. Enfim, dentre todos, é o que eu menos amei. Eu não sei se eu gosto muito dessa bagunça enquanto come, sabe? Por mais que eu ame hambúrguer, eu não gosto tanto de não conseguir pegar o negócio, ainda mais por ser um fast food. Na realidade, eu peguei aqui o aplicativo pra gente ver. E essa era a imagem dele. Eu não sei se, na vinda, ele derreteu, né? Esse creme que é aqui, ele parece ser meio que um catupiry, que fica meio duro. E aí, no caso, ele não seria essa bagunça toda. Gente, olha isso. Fica meio... Meio... Impossível, né? Tipo assim... Ou, obviamente, tu come daquele jeito. Como eu tô gravando, né? Eu também não vou... Não queria me sujar tanto, assim. E é isso. Meio que ele tá se desmanchando. Olha isso. Ele tá desmanchado inteiro. Ah, ele parece ser tão gostoso. Vou dar mais uma mordida. Olha, uma coisa é fato. Ele definitivamente é o hambúrguer que tem mais gosto caseiro. Ele não parece um hambúrguer de fast food. Ele tem aquele gostinho de quando você faz em casa, sabe? Esse pãozinho com gergelim. O bacon tá bem caseiro. E isso, pelo menos pra mim, é uma qualidade. Porém, pensando que é um fast food, eu acho que deixa de ser uma qualidade. Porque o fast food já diz o nome. Comida rápida. Então as pessoas pegam pra comer na mão e saem fora. E esse, realmente, é impossível de fazer isso. Então, assim, é o único pra mim que eu não amei, assim. Os outros eu pirei. Achei maravilhosos. Esse aqui eu não repetiria. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag mais caro. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. E se quiserem parte 2, comenta muito. Tchau.